Eu sempre atraí louco, eu sempre tive esse problema. Isso é verdade. Sempre tem, assim, uns 10% de louco, né, no pedaço. Tinha um carinha que assistia a aula, ele não entendia nada do que eu falava, nada, nada, mas de vez em quando ele fazia uma pergunta, né. Ele levantava assim e falava, professor, que hora nasce o sol da meia-noite? Era assim mesmo. Falei, a meia-noite. Ah, obrigado. Coitado, ele era maluco mesmo, era tão bonito. E tudo que eu falava, ele perguntava assim, tem português? É, tudo que era livro que ele recomendava, tem português? Eu fazia essa aula, em todas as aulas, fazia essa pergunta, todas as aulas.